21 músicas inéditas E a gente resolveu fazer uma coisa diferente Como se fosse um ensaio realmente Hoje nós estamos aí com três anos de carreira Mas administrando e permanecendo no cenário musical É uma coisa muito difícil O maior cantor do Brasil Ah, para, Maroni, para, o que é isso? Parabéns aí, velho Parabéns aí